Vamos fazer um vídeo colhendo milho aqui no Mato Grosso, aqui nos Pimenta Eu tenho só meio granelheiro aqui, Juninho E vamos descarregar no 9R, olha aí Que coisa mais linda, cara Isso aí é Mato Grosso, Campo Verde, Gurizada Milho aí, 10 toneladas, 10 mil quilos e sem colher uma linha aqui Olha o grão aí Como é que é, Braulio? Se você vir por baixo, você vai ter que centralizar de volta, né? Tá, positivo, eu posso ir aonde tu tá, porque daí as duas máquinas ficam perto, por causa das bazucas, né? Positivo, vamos tirar aqui que ficou mais perto, ó Tá, beleza Ô, Juninho, deixa eu ir até quase o final ali, daí eu descarrego mais um pouco Ó, o Braulio tá ali E aqui dá em tempo real, ó, Gurizada Porque aqui tá outra máquina Daí como tem o Wi-Fi, ó, já vai atualizando tudo Que joia, né? Juninho vai um pouco mais devagar só, daí Eu tô quase certo por hora pra te acompanhar Na entrada, você deixa sobrando uma, Lorenzo Vai pra dentro, já vai entrar mais uma linha daí Tá, eu deixo sobrando uma, então, pode deixar Ó, lá vem outra máquina Ó, lá tá o Pimenta já descarregando Olha esse é o Braulio Ficamos nós aqui, ó Já vamos botar mais um pouco aqui no Juninho Bazuca da San José Os piados têm parceria com eles Isso aqui é 33 mil litros Tu também pode ir um pouco mais devagar, Juninho Aí, gurizada Chique ou não? Ó, tá descarregando só o que entra agora Fechou, Juninho Gurizada, então aqui, ó Tamo colhendo com duas 780 Ambas com 26 linhas De 45 Aqui na minha máquina tá 12.4, 12.5 de umidade Tá louco, ia ser muito top, né? Aí, filmando, tipo Dentro das máquinas Dentro dos tratores Depois juntando tudo Um pouco da realidade Ia ser joia, né? Exatamente, fazer um programa, tá? Vendia a dia, assim, tá? Mas isso aí nós podemos pensar em fazer E tentar vender pras Pras marcas Tipo uma HBO Com certeza, cara Tá meio puxado, hein? Ou mais natura Ou mais bom, né? Ah, daí eu acho que não dá, né? Ah, pra ter o cano do pé Ó, aqui nós vamos ter que centralizar Hoje sempre quando eu faço aquela estrelazinha do Josh O povo fica doido Seria tipo isso, né? Porque o povo ia ver o que acontece Positivo Acho que aqui eu entrei mal já É que eu tô só com uma mão, né, turma? Cadê vocês aqui, ó? Gustavo Braulio Desculpa Que eu entrei errado aqui Mas é só pra dar certo Tá, vai dar certo Vai dar certo Aí, fechou Entenderam? Eu cliquei aqui pra centralizar Positivo Positivo Pimenta Fazendo um videozinho pro YouTube agora Faz horas que eu não posso nada lá É nem a coisa Não pode filmar tudo Positivo Positivo Mas ainda vou te falar Positivo Que a gente tá colhendo agora Desse cantor Porque a gente tem A save instalada na colhideira Aí, ó Do lado Senão não dá pra escapar Positivo 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 Mostra aí que é uma hora da tarde Que o nosso brote é muito grigoso Pá, boa Deixa pra mim Já vou mostrar aqui Aí é uma segurança, né, Guilherme? Ó, gurizada Isso aqui, ó Da save, ó Eu não conheço Eu não conheço a empresa Não tenho patrocínio deles Nada Mas os P.A. aqui, ó Eles só tão colhendo Ó Uma hora da tarde Vamos ver se mostra a temperatura de fora Ó Eu acho que é aqui, ó Pera aí Tá 33 graus lá fora Tão vendo, ó Eles tem isso aqui, ó É Que é um sensores Que se caso É qualquer Princípio de incêndio Na máquina Ele vai lá E já Puf Solta o pó Já faz o combate Do incêndio Tem que ir um pouquinho pro lado Ah, vou levar pra casa Caracando por cima Daí Olha, tá aí o Gustavo O Gustavo tá ali Ó, Gustavo Dá uma banada Ó lá, ó Gustavo Pimentinha E lá no 9R Vindo o Bacheiro Tudo acelerado Vai lá, ó Ei, que é bonito 9R, hein Grisada Olha isso aí, cara Que sonho Meu Deus do céu Olha só A gente colocou A gente colocou O 9R na bazuca Só pra fazer uns vídeos Vocês viram como é que é? Duas máquinas Duas bazuca Pra lá e pra cá Olha, milho de 10 mil quilos Bem, dizer Olha aí, ó Alguém pergunta Ó, lá tá o Jean Lá tá o Jean e o Ed Como é que é, Juninho? Dá uma apertada no botão Do lado de lá Pra dar um pouquinho Pra lá Só um pouquinho Sim, é que tá Bem na emenda Aqui Uma parte da plataforma Tá certa E a outra não Positivo Vai um pouco mais devagar Vai lá Vai lá Tá com a batida Não vendo, né É, Vila Tem que você Só no carro do ano Então a bola É que é essa Uma imagem Fazer uma carga aí Ó, gurizada Juninho, cabe uns 5 sacos No fundo aqui Quer parar? Já deu uma boa Pode aí Pra você ligar Que já dá boa Carnado, ó Tá, deixa só parar De cair milho ali Vamos viajar Ó, gurizada Lá tá o Jean Ó Com a pipa O gás de incêndio Tá o Ed lá no Gator Fazendo os vídeos Verdade Dá pra passar por cima Dá pra conhecer Isso aí, né Curizada Eu vim aqui Na fazenda Dos Pia Porque eles foram Lá na expo direto Lá em casa Ficaram lá E falaram Que eu tinha que Vim visitar eles E aí eu falei Então na colheita Do milho De vocês Eu dou um jeito Nós que estamos vendo O plantinho do trigo lá Só que, cara Deu até certo Deu uma chuvinha lá Então deu uma Uma leve acalmada Então eu vou conseguir Ficar uns cinco dias Aqui no total Esse vídeo Eu tô fazendo No meu segundo dia E aí agora Os Pia me deixaram Colher aqui Ah, top demais Eu que vim Sem pretensão nenhuma De me dar mesmo Mas só pra acompanhar eles Mas o jóia É isso aí, né Cara É botar a mão na massa Ajudar eles aqui E o Everton Teve que ir pra cidade Lá Então Estão aí pra se ajudar, né Esse que é o mais importante Toca demais, cara Toca demais Positivo Deu 12 minutos Eu vou acho que De repente largar Uma caçambada entida E aí vai dar Vai dar bom Pra não dar muito longo E também não muito curto É isso aí Boa, boa Faz isso Cara Eu tava pensando aqui Mas tem que ser diferente Essa ideia de chamar E por aí Cara, é muito bom Dá pra fazer uma Casa de gravação Do água Daí dentro Casa de gravação De pago Também E é bem diferente Dá pra nós fazer Lá na fazenda Também na colheta Do trigo Agora Se Deus quiser Eu quero Encher de ureia Um trigo Lá Botar uns 400 450 quilos E colher uns 140 Sacos por hectare De trigo Já pensou? Só pra tirar os custos Exatamente Olha, gurizada Nós estamos com a ideia De juntar uns 5 10 influenciador Aí numa fazenda E gravar Tipo, gravar o dia a dia Fazer isso aí Uma, duas vezes no ano Acho que daria boa O que vocês acham? Será que daria boa? Ia ser massa Pensando aqui Tá louco Juntar a gurizada Parceira e tal Ó E ali já vem o Braulio Braulio é o pai Dos guri É Cara, e uma coisa Que eu falo É Vou falar pra eles Eles vão ver esse vídeo Provavelmente só depois Que eu falar pra eles Mas Eles são uma família Cara Que eu conheço Não faz muito Mas eu admiro demais Por quê? Porque eles trabalham Em família Eles são unidos É Que nem nós lá Eu, minha mãe Minha irmã Meu pai era junto Pra quem não sabe Eu já perdi meu pai Vai fazer cinco anos E nós já era grudados Então eu admiro muito isso aqui Eles trabalhando tudo em família Sabe? É E eu até perguntei Pra um deles Deixa sobrando uma Divido as carreiras atravessadas E deu um dentro Da minha garagem Tá, beleza Pode deixar Então Cara Eles foram lá E de pronto Assim Tipo É Me acolher aqui E tudo mais Mas o que eu quero dizer É o seguinte Aqui tem duas máquinas São três irmãos E mais o pai E cara Eles não brigam Entendeu? Ah, eu que colho É tu que colhe E tal Não Cada um colhe um pouco Se dividem E tal Sabe? Cara Isso é o mais legal E o trabalho em família O trabalho em família Então Cara É algo que Nossa Eu admiro demais Isso Então Por isso que eu tô feliz Demais de estar aqui Então Seu Braulio Silvia Gustavo Jean Jessica Everton Juninho Todos vocês aí Muito obrigado Tá? Por Estarem deixando eu fazer parte Da rotina de vocês aí Ó Seu Braulio Passando aí Então O que eu queria dizer Era isso, cara Obrigado por Estarem deixando eu fazer um pouco De parte da rotina de vocês Desligar um pouco lá de baixo Que é bom também, né? Mas Fazendo o que a gente gosta Que é estar aqui Trabalhando Então Obrigado mesmo Vocês são uma família Assim, ó Nota mil Nota mil mesmo E vai Sai milho aqui, gurizada Exato Cara, é milho de quase 200 sacos Para hectare 170, 180 Milho safrinha aqui Muito bom E Sequeiro, né? Ó E a topografia aqui Cara, é diferente Tá louco É um chapadão, velho De dar inveja Que massa Que massa Foi plantado com uma DB Do Ajundir 70 61 linhas É, ô Gustavo Não me espera Muito longe Porque eu tenho Meio grandeleiro Aqui, um pouquinho mais Já Eu não sei se eu chego Até ele Cara, que massa Ó Umidade aqui, ó 13,5 Ó Isso aqui eu já falei Nos meus vídeos Para vocês Por que que ficou Azulzinho aqui, né? Vocês sabem, né? Ó Por causa disso aqui, ó Harvard Smart Colheita inteligente E o Active Terrain Adjustment Que é para ajustar Conforme a declividade Do terreno Então, ó Vai mudando tudo Sozinho ali, ó Vamos entrar no outro Eita aqui agora Ó E os guris aqui, ó Aqui eles têm uma Pataforma da Indutar Indutar é uma empresa Que eu tenho uma parceria Também, né? Com o Rolofaca Deles Rolofaca E o RRP Que é o reparador De rastro e pivô E os guris aqui Estão com a plataforma Estou conhecendo agora Não conhecia O pessoal da Indutar Está aqui também Para dar suporte Uma empresa muito séria Lá da nossa região Que fortalece o agro, né? Os gaúchos, ó Os gaúchos dominando aí, né, cara? Ó A Indutar, Ibirubá A GTS Que são meus parceiros também O seu Assis É de Nometoque Mas a empresa Está em lajes hoje E A São José também Que é de Boa Vista Ali do Buricá Boa Vista do Inhacorá Ali Então, cara É joia demais, né? Tá louco Acho que deu certo Espera lá Nós vamos ter que deixar Uma sobrando aqui, ó Ó Daí dá aqui E daí dá para dar o piloto Aí, ó Agora vai dar bom Cara, que top isso aqui, hein, gurisato Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ó Ó Não estava bem fechado Mas tem duas aqui, ó Ó, tem até um grilo lá, ó Ô, gurisato Tem que limpar a geladeira Depois vou tampar essas duas aqui Se os pés E os pés não me trouxer água Ó E aqui, ó Eles têm as capas de banco e tal Só que aqui eles entram com as botinas Então foi lá que não era para tirar Mas por isso que eu estou Ó, aqui deve ser as emendas da plantadeira Às vezes que não estava bem certo Ai, que coisa Eu vou ter que puxar para o lado aqui Mínima coisa Daí dá boa, quer ver? Tem mais uma puxadinha É milho, hein, gurisato Olha, ó Dá para botar 4 por hora Dá para botar uns 5 Sobrou um pouco Garotinho por cima, então Meu Deus Meu Deus, a gente não chega aqui da hora Graças a Deus, né Aqui está marcando 88% agora Eu não consigo enxergar É... Está na metade do vidro aqui O vidrinho, aquele que tu enxerga Está na metade Olha o pimento Eu vou descarregar Daí eu finalizo o vídeo O que que tu falou? Eu vou passar o cabelo aí Duvido Deixa para mais depois, guris Eu até achei que ia Eu estava pronto com o telefone aqui Eu queria sentar, mas acho que não vamos sair Eu com o nome L, se eu consigo É que antes estava certo, agora está sobrando É que antes estava certo, agora está sobrando Linha mesmo Eu vou... Ô Judinho, ó... Presta só... As línguas vai estar grande Quem falou para deixar foi o seu Braulio, antes estava tudo completo É os plantadores aqui É que eles querem me incomodar, Braulio Porque eu ainda não fiz cagada Eles querem achar um motivo Para dizer que eu estou fazendo cagada E o Gustavo estava com o telefone na mão Ainda com aquele Jaguar Sim, daí tu filma o outro lado ali Que vai sobrar no máximo 15 linhas para colher depois Por isso, né, cara Para a máquina ir mais tranquila Não, se o Braulio der a máquina, bebe menos também, né Aí tem as coisas Ó a grisada do Gator ali, que massa Ô Ed, por acaso não tem um tererê aí no Gator Ou é o G? É o Jean, que está gravando Vou pegar ali, vamos bater ele Vem aqui comigo, colher comigo Falar mal do Gustavo um pouco Vai, brago ali Pai, como não tem que eu mesmo que ele parar, pai A pedofonia está vazia, né É, mãe É calor, né Eu vou e morto para a gente Eu já nem estou... Eu já estou atrapalhando Ó Gustavo, quando estiver mais perto do fim ali Eu descarrego, eu acho que quase dá carga dessa aí Vai mais uns 40 sacos folgados aí Talvez até um pouco mais Curisada, finalizado então Mais um vídeo para o canal Se inscreve, manda para os amigos Compartilha e diga se está gostando aí, tá bom? Tamo junto!